E em Sorocaba, o alerta é com a chikungunha. As equipes de vigilância em saúde e zoonoses levam orientações para a comunidade para evitar a proliferação do mosquito transmissor. E olha, tem muita gente que desconhece os sinais dessa doença, que são muito parecidos com os da dengue. Vigilância em saúde e zoonoses? A ação feita de casa em casa se concentra hoje na Vila Barão, zona norte de Sorocaba. Os agentes de saúde acostumados a falar de dengue agora têm que explicar os perigos dos criadores do mosquito Aedes aegypti também para o avanço da chikungunha. Já são 28 casos confirmados da doença em Sorocaba, que já aparece como a segunda cidade do estado com o maior número de casos da doença. Isso já é sinal de alerta, mas o fato de muita gente não ter ideia do que é a chikungunha preocupa bem mais. O dengue eu já peguei uma vez, mas a chikungunha não sei como é a reação dela não, como é que é. Também tenho um pouco de dúvida por causa de confundir os sintomas com outro tipo, uma gripe, com resfriado. A febre é alta também, causa dor no corpo, mas a manifestação diferencial em relação ao vírus da dengue, aos sintomas causados pelo vírus da dengue, é principalmente essa dor articular que pode persistir por meses. Mas as semelhanças vão além dos sintomas. Também tem a transmissão que é feita pelo mesmo mosquito Aedes aegypti. A dengue sempre preocupou, principalmente quando vai chegando o fim de ano, o verão, mas desta vez o que preocupa é 2019, porque é um estudo que a cada quatro anos tem uma epidemia. E quem não se lembra da epidemia de 2015? Foram quase 60 mil pessoas doentes, com 37 mortes. Em 2015, o número de vítimas da doença ultrapassou mais do que a população inteira de alguns municípios da região. No mês de março, a epidemia assustou e a Secretaria de Saúde fez uma força-tarefa para tentar combater a proliferação do mosquito. Nas ruas, agentes visitavam casas, procuravam novos focos e também faziam nebulizações. A Prefeitura iniciou uma força-tarefa antes mesmo do verão chegar para evitar uma nova epidemia. E o trabalho de formiguinha recomeça. Poucas horas no bairro e os criadouros já apareceram. Esta larva tem entre quatro e cinco dias. Novos mosquitos podem estar circulando. O agente entra de casa em casa e a vistoria é feita em todo lugar. Se eu puder sempre tratar aqui com sabão em pó ou detergente. Na cozinha, outro alerta. A água atrás da geladeira assustou o morador. Eu nunca nem visturei isso aí. Você não sabia que isso? Nunca ia atrás da água, não. Nesta casa, as cascas de ovos utilizadas para ajudar a afastar alguns insetos estavam todas de cabeça para baixo. E os potes secos. Na vizinha, a dona Deise também tudo certo. As plantas sem os pratinhos embaixo evitam o acúmulo de água. E esse é o segredo, né dona Deise? Eu tenho uma calha também, que tem uma árvore que derruba a folha. Sempre eu estou desentupindo aquela calha, nós sobemos em uma escadinha. Para não haver acúmulo de água, né? E mais que isso, é uma força-tarefa de todos, que envolve toda a população. No sentido de identificar criadouros nas suas residências, checar semanalmente calhas, presença de criadouros que possam acumular água. Se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai diminuir o número de mosquitos no nosso meio, diminuindo a possibilidade de a gente ter uma epidemia pelo vírus da dengue ou pelo vírus da chikungunya. Os casos de dengue também já preocupam 26 confirmados só este ano. E o fato de existir quatro tipos de vírus deixa a doença ainda mais perigosa.